Grêmio e Inter. Inter é desclassificado nos pênaltis e Grêmio avança para as finais. Grêmio leva susto, mas bate Ipiranga nos pênaltis e vai à final do gauchão. Após uma partida de virada em casa por 2 a 1, o Grêmio bateu Ipiranga por 5 a 4 nos pênaltis e se classificou para a final do gauchão. Inter perde para o Melgar nos pênaltis e está fora da Sul-Americana. Os 41 mil torcedores que lotaram o Beira Rio saíram decepcionados com uma desclassificação dramática. O Inter sofreu com o jogador a menos e até levou uma partida para os pênaltis diante do Melgar. No entanto, após o empate em 0 a 0 no tempo normal, ficou sem a vaga ao perder por 3 a 1 nas cobranças de pênaltis. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes está fora da Sul-Americana e terá apenas o Brasileirão no restante da temporada. Mais um Boletim Esportivo e até amanhã! Inscreva-se!